Olá, boa tarde, estamos de volta com o Governo Agora. Reforço no combate ao coronavírus. 10 toneladas de material de saúde, como máscaras, luvas e testes rápidos, chegaram ao Brasil nesta segunda-feira. O carregamento veio dos Emirados Árabes. Nessas 10 toneladas, tem máscaras, testes rápidos, luvas e roupas médicas. O Ministério da Defesa recebeu o material e vai cuidar da logística para que depois o Ministério da Saúde faça a distribuição. A ação faz parte da Operação Covid-19, que é coordenada pela Defesa e envolve as Forças Armadas. Marinha, Exército e Aeronáutica têm empregado diariamente até 34 mil militares nesse trabalho durante a pandemia. Só para se ter uma ideia, em três meses, os aviões da Força Aérea transportaram 350 toneladas de materiais de saúde. O secretário de Produtos de Defesa do Ministério da Defesa, Marcos Degó, acompanhou a chegada dos equipamentos de proteção individual dos Emirados Árabes, bem cedinho, lá na base aérea de Brasília. Em um momento em que vivemos uma permeabilização das fronteiras, uma disrupção das cadeias produtivas globais, um ato dessa natureza, dessa magnitude, reforça e dá sentido àquilo que realmente entendemos por cooperação, por diplomacia de defesa. A campanha nacional de vacinação contra a gripe, que terminou no dia 30 de junho, alcançou 88,8% do público-alvo. A meta era 90%. Entre os grupos prioritários, os idosos foram os que tiveram melhor desempenho. Estados e municípios receberam quase 80 milhões de doses da vacina. Produtores rurais têm agora acesso a uma nova ferramenta que pode ajudar na hora de escolher uma seguradora nessa safra. É o aplicativo do Programa de Seguro Rural. É um aplicativo consultivo para que ele possa ter uma ideia de quanto que está sendo cobrado pelo seguro em relação às safras anteriores. Então, por exemplo, em 2020, o produtor acessando esse aplicativo, ele verifica as taxas que foram cobradas média, mínima e máxima no seu município. Ele também vai ter dicas de seguro rural antes de contratar o seguro, no momento em que ocorre a indenização e com a visita do perito a campo, o aplicativo traz então informações de como que o produtor deve proceder em cada uma dessas etapas. A gente fica por aqui. Nos acompanhe também pelas redes sociais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.